12h28, estamos de volta e eu tenho uma notícia pra você em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda. A promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de 1 milhão de reais em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. É, falando seríssimo, serão mais de 1 milhão em prêmios, 350 prêmios de 3.500 reais e 4 prêmios de 35 mil reais. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua moto Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Quer coisa melhor do que isso? Presta atenção. POP 110i a partir de R$ 99,84 mensais. CG 160 Titan EX a partir de R$ 178,24 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda e faça o seu consórcio Honda. Participe da promoção chave de ouro, você pode ganhar prêmios de até 35 mil reais. 12 horas e 29 minutinhos, você que tem do outro lado, a gente vai trazer informações lá da Universidade Federal do Amazonas. Corpo docente, corpo de sede, professores, alunos, todos estão preocupados com o número de assaltos lá na Faculdade Federal. E a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado, acompanhar aqui na tela de uma reportagem da Sara Lencar. Coloca para mim na tela. A ideia é criar estratégias para combater a criminalidade dentro da Universidade Federal do Amazonas. Ao final dos encontros, uma política pública de segurança deve ser elaborada. E o desafio está posto no sentido de que a gente consiga construir uma política que preserve o patrimônio público, que garanta a vida das pessoas e que garanta também o exercício das liberdades e dos direitos civis dentro do próprio espaço da Universidade. Para este estudante, o aumento da ocorrência de assaltos dentro da UFAM é um reflexo da crise econômica e política que o Brasil passa. A Universidade não está dentro de um arredoma, ela não está dentro de um local imune dessas contradições que existem na sociedade mesmo. Segundo a Associação dos Docentes da UFAM, em média ocorrem dois assaltos por dia aqui no campus e a maioria é à noite. Mas esse número pode ser ainda maior, já que em outras áreas próximas à universidade também ocorrem muitos assaltos. É o caso desta estudante, que foi assaltada à noite enquanto estava na parada de ônibus. Ele estava armado, ele colocou a arma na minha cara e ficou pedindo o celular dos outros com a arma em mim. Ficar na parada assim para mim é todo o tempo, meu Deus, estou com medo. No último dia 8 de agosto, um arrastão foi registrado pelas câmeras de segurança da instituição. Até o momento, nenhum assaltante foi preso. É um problema realmente generalizado e o estudante foi muito, muito feliz, o Luiz Nascimento, quando ele disse que é líder do movimento estudantil lá da Universidade do Amazonas. E ele trouxe para a gente uma situação muito clara. A UFAM não está numa redoma, ela não está protegida por um escudo que vai evitar que pessoas roubem alunos e professores. Porque infelizmente, muitas dessas pessoas transitam livremente ali na UFAM. Então a gente precisa trazer, sim, alguns métodos, algumas formas de garantir pelo menos a identificação. Evitar que os assaltos aconteçam. Mas se não puderem pedi-los de todo, que pelo menos se identifique quem são os assaltantes. Porque o crime só acontece por causa da sensação de impunidade de quem está cometendo o crime. Se a pessoa que está cometendo o crime tivesse certeza de que ele seria preso dali a alguns instantes, ele com certeza absoluta não iria cometer crime. Porque ninguém vai roubar, matar, assaltar, achando que vai ser preso minutos depois. Ele sempre acha que vai se safar, que nada vai acontecer e que ele vai acabar se livrando. É por isso que acontece, acontecem tantos crimes. São 11 horas e 32 minutos. Olha só, gente, você que tem do outro lado, vou voltar para cá, viu? Vou voltar para cá, Carlinhos, que a gente vai trazer o resultado da promoção Sazon. Vocês viram aí que durante todo o mês de agosto, nós falamos tanto da premiação dessa época de Olimpíadas, desse clima olímpico e também do Dia dos Pais. E saiu o resultado da promoção, vou notificar agora e na semana que vem a gente vai fazer a entrega dos prêmios. Em primeiro lugar, Mike Braga, do Monte das Oliveiras, ganhou um micro-ondas. Isso foi as filhas, viu, que fizeram isso, viu? Porque maquiar o pai todo desse jeito aí só pode ter sido filha. Não tem outra justificativa para isso, mas valeu a intenção e ele ganhou. Em segundo lugar, foi o João Nogueira, do Monte das Oliveiras. Olha o João Nogueira aí, com um pacotinho de Sazon espalhado na cozinha toda. Ganhou um kit de ferramentas. Tá aí ele, ganhador do segundo lugar. E o terceiro lugar, muito show, veio lá da Cidade Nova 1, Cleuton Thiago. Ganhou uma super sexta com temperos as de Nomoto. Tá aí, ó, resultado de promoção do mês de agosto. O José Mar já ligou para todos eles, já comunicou e também já disse que é semana que vem a entrega. Vamos lá, você que tem do outro lado, 33073951, 330739520, agora premiado. São 12 horas e 34 minutos. É agora, né, diretor? É agora. Atenção, Peixaria do Almirante. Alô? Alô? Perdeu. Perdeu. Fica para segunda-feira. Já disse, não dá para fazer. Não é alô, nem oi, nem fala. Já atende logo Peixaria do Almirante. É uma pena isso, é uma pena. 12,34. Diretor, diz aí para mim, o que é que vem agora? Ah, muito importante isso. 12,34, você está em período de construção, ainda está fazendo sol, dá para construir ainda. E quando você compra direto da fábrica, né, o seu material de construção, você compra mais barato. Disso você já sabe. Ainda mais quando você compra tijolo, oito furos, Miranda Correia. A Miranda Correia antes só vendia para grandes construtoras e agora fez uma linha direta com o pequeno consumidor. Com você que quer construir com a segurança e a qualidade dos tijolos Miranda Correia. Vai ter mais economia na hora de construir, porque tem baixo índice de quebra. E as vantagens, elas são paletizadas. E com isso você terá a segurança em receber um milheiro certinho e não quebra no transporte e nem na hora de descarregar. Isso é muito bom. Porque você compra o tijolo e chega menos do que você comprou e vai influenciar lá na economia da obra. E tem mais, todos os tijolos passam por um rigoroso controle de qualidade. São todos do mesmo tamanho, porque são feitos com processo industrial. E por isso você economiza, sabe onde? Na hora de rebocar e assentar. Gastando menos cimento. Entendeu? A gente entrega na sua casa e a melhor parte, além de poder parcelar no cartão de crédito, aceita todos os cartões, inclusive o Avancar. Tijolo com qualidade de bloco estrutural é tijolo com qualidade que as grandes construtoras utilizam. Tijolos Miranda Correia. Miranda Correia, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. 12h36. A gente está terminando o programa e claro que a gente vai terminar com muita música. Dá pra cantar muito ainda. Vocês têm alguma música de vocês, que vocês mesmos fizeram? Foi a Fusquinha do Papai a primeira, né? Tem bastante acesso no YouTube, está com mais de 5 milhões de acessos. Vamos fazer agora a rodada dobrada. Nós gravamos com os nossos amigos Bruno e Barreto. Deixa eu ver teu microfone aqui. Ok, agora ouviu o retorno. Pronto, o retorno veio. O retorno retornou para nós. Rodada dobrada. Rodada dobrada? É, a gente gravou com o Bruno e Barreto, né? O Mancini falou. Se o pessoal quiser curtir depois o vídeo, o vídeo lá no YouTube, o canal oficial do Marcos e o Mancini, tem lá, rodada dobrada com o Marcos e o Mancini e o Bruno e Barreto. Muito importante isso aí, porque a gente só falou das redes sociais, né? Reitera os convites do fim de semana. Onde é que vocês vão cantar? Hoje, amanhã. Hoje, a partir das 21h lá no Moai, a partir das 21h, das 0h, lá no Terra Brasil. E amanhã, lá no Arena Bir, a partir das 21h também. E tem mais shows durante a semana que vem, que vocês ficam até o dia 9, mas aí a programação olha lá no Facebook. A gente tem uma programação de 17 shows para cumprir aqui em Manaus, a ação para... Que massa, né, gente? Da próxima vez, vem realmente com o Marcos. Você sabe uma coisa que eu fico só meio triste? Porque eu sou magrinho e na televisão eu sou bem gordinho. Pois é, engorda. É por isso que eu vivo de dieta, que a gente engorda 5kg. Engorda? Engorda 5kg, televisão. Leandro, obrigada, viu, Leandro? Porque eu sei que sem você, esses meninos não seriam ninguém. Seriam, né? Não, não seria. Seriam, não, seria. Seria, não. Seria, não. Tá vendo, né? Porque tu é o maestro, toca violão, faz tudo aqui, né? É. Obrigada, viu, meninos. Obrigado, Marcos e Mancini. Marcos e Mancini. Você tem toda a produção, hein, que entendeu Marcos e Mancini. Volta em sempre. Com o maior carinho. Volta em sempre. Porque a cidade é acolhedora. Tá com vocês, hein? Vamos lá, então. Você que tá aí do outro lado, 12h30, a gente vai ficar com muita música, Marcos e Mancini. Muito obrigada pela audiência e pelo programa de hoje. Segunda-feira tem mais, hein? Segunda-feira começa com rodada de entrevistas das eleições. Fiquem ligados, 12h38, é com vocês. Vamos lá. Rodada dobrada. Marcos e Mancini. Vamos assim. Bora aí. A gente amanhece pensando na noite. É claro, foi top a nossa pernoite. Sei que gostou, telefone tocou. Olhei na tela, mensagem chegou. Nem vou responder pra não comprometer. Nem rola romance entre eu e você. Tonto, entenda, parei por aqui. No esquema de hoje eu já decidi balada. Algo parecido com fada. Sem ter compromisso de nada. Tá bom desse jeito. Se melhorar, estragar. Me segue. Se quer ficar alegre, como eu tô? Então bebe, curtindo sertaneja que as garrafas descem. Aqui cliente VIP, manda e pede. Mais uma rodada dobrada vai e segue. Quer ficar alegre, como eu tô? Então bebe, curtindo sertaneja que as garrafas descem. Aqui cliente VIP, manda e pede. Mais uma rodada dobrada vai e segue. Vem com o Marcos Mancini, acústico ao vivo. Rodada dobrada lá no YouTube, confere. Agora, vai. A gente amanhece pensando na noite. É claro, foi top a nossa pernoite. Sei que gostou, telefone tocou. Olhei na tela, mensagem chegou. Nem vou responder pra não comprometer. Nem rola romance entre eu e você. Ponto, entenda, parei por aqui. No esquema de hoje, eu já decidi balada. Algo parecido com faca. Sem ter compromisso de nada. Tá bom desse jeito. Se melhorar, estragar. Me segue-se, quer ficar alegre, como eu tô? Então bebe, curtindo sertaneja que as garrafas descem. Aqui cliente VIP, manda e pede. Mais uma rodada dobrada vai e segue. Quer ficar alegre, como eu tô? Então bebe, curtindo sertaneja que as garrafas descem. Aqui cliente VIP, manda e pede. Mais uma rodada dobrada vai e segue. Quer ficar alegre, como eu tô? Então bebe, curtindo sertaneja que as garrafas descem. Que cliente VIP, manda e pede, mais uma rodada dobrada vai e segue Quer ficar alegre como eu tô então, Bé, curtindo o sertanejo é que as garrafas descem Que cliente VIP, manda e pede, mais uma rodada dobrada vai e segue Obrigado, galera Alô, Manaus Valeu, maçonas, obrigado, SBT Obrigado, galera